E no seu horário vem o Brasil, o seu povo é o Senhor. E no seu sorriso vem o dia, 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 o dia. Os sonhos mais lindos sonharam. E no seu sorriso vem o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. E no seu sorriso vem o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. E no seu sorriso vem o dia, 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 o dia. E no seu sorriso vem o dia, 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 Eu vou, no meu ar eu fiz eu vou Eu vou, no meu ar eu fiz eu vou Eu vou